Domingo, 15 de janeiro, uma semana depois do vandalismo golpista nas sedes dos três poderes da república em Brasília. Fantástico está no ar com imagens inéditas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. 3h26 da tarde do domingo passado, um dos invasores atira um extintor contra uma das vidraças do andar térreo do Palácio. Gases escapam do extintor. O homem, então, arremessa mais um, quebrando o vidro. Seis minutos depois, no mesmo andar, os extremistas bolsonaristas descurtiram o terror. No mezanino, o vidro da mesa que exibia documentos históricos é quebrado. A mesa fica a poucos metros do acesso à sala da presidência da república. Às 3h33, no terceiro andar, um pedaço vivo da história do país é a nova vítima. O relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808. Em seguida, o homem arrasta móveis e tenta desligar os disjuntores do andar. Uma fumaça desce a escada enquanto ele se afasta. É um dos extintores estourados em outro andar por um vândalo. Segundos depois, o mesmo homem volta com um extintor para tentar apagar sua imagem criminosa. Joga o extintor contra a câmera de segurança uma vez. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente constata que a câmera resistiu ao primeiro golpe. Aí ele tenta de novo. E mais uma vez. E finalmente desiste. No mezanino, com uma barra de metal, um vândalo começa a perfurar uma obra de arte criada 60 anos atrás. São sete golpes no quadro do grande pintor brasileiro Di Cavalcante. Agora são quase quatro horas da tarde. Mais invasores entram no palácio. No salão nobre, um homem sorridente parece fazer uma chamada de vídeo, transmitindo o horror ao vivo. Ainda no salão nobre, um homem com o rosto encapuzado sai com uma barra de metal. Já este homem aproveita para carregar o celular. Não satisfeito só com uma bandeira, este aqui, na parte de baixo do vídeo, carrega um mastro. Quase quatro e dez da tarde. Os golpistas continuam para lá e para cá, livremente. Este aqui deu uma parada. A pochete dele tem um ornamento sinistro. Um pequeno soco inglês. No salão nobre, outro homem resolveu descansar. Instantes depois, esse daí aparece fazendo selfie. Ele sai e o homem da bolsa se torna mais um para botar o celular para pegar carona, na eletricidade do palácio. Enquanto ele fala ao telefone, aparece um invasor oferecendo água mineral aos colegas que estão no térreo. No meio da anarquia, outro invasor usa um carrinho para levar o que não é dele. De repente, um corre-corre. Áreas do palácio do Planalto vão ficando vazias, mas bem aos poucos. Depois da correria que você acabou de ver, ainda tem muita gente na sede do executivo. Quase cinco horas da tarde. O andar térreo continua ocupado. Dá tempo de fazer selfie no meio da multidão tranquila no lado de fora. Dá tempo de disparar extintor de incêndio. As câmeras capturam explosões das bombas de gás da polícia em frente ao palácio. Por volta das 5h14 da tarde, quando terminam as imagens obtidas pelo Fantástico com exclusividade, cadeiras e objetos são arremessados em meio a clarões e a fumaça daquele domingo tenebroso.